Ecos da Vida Um pequeno garoto e seu pai caminhavam pelas montanhas. De repente, o garoto cai, se machuca e grita Para sua surpresa, escuta a voz se repetir em algum lugar da montanha Curioso pergunta Quem é você? Recebe como resposta Contrariado grita Seu covarde Escuta como resposta Seu covarde Olha então para o pai e pergunta a aflito O que é isso? O pai sorri E logo em seguida responde Meu filho, preste atenção Então, o pai grita em direção à montanha Eu admiro você A voz responde Eu admiro você De novo, o homem grita Você é um campeão A voz responde Você é um campeão O garoto fica espantado sem entender nada Então, o pai explica As pessoas chamam isso de eco Mas na verdade, isso é a vida Ela lhe dá de volta tudo o que você diz ou faz Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações Se você quer mais amor no mundo Crie mais amor no seu coração Se você quer mais responsabilidade da sua equipe Desenvolva a sua responsabilidade Se você quer mais tolerância das pessoas Seja mais tolerante Se você quer mais alegria no mundo Seja mais alegre Tanto no plano pessoal Quanto no profissional A vida vai lhe dar de volta O que você deu a ela Sua vida não é uma coincidência Sua vida é uma consequência de você mesmo A vida vai lhe dar de volta